Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem, eu sou a Carolina, sou de Ribeirão Preto, tenho 32 anos e antes da Expedição Margarita eu era produtora de eventos. Fala galera, eu sou o Salvador, sou da Galicia, tenho 33 anos e antes de viajar eu era programador. Olá pessoal, eu sou a Carica, tenho 3 anos, sou de Niterói, nós somos da Expedição Margarita, a gente está na estrada desde dezembro de 2016, a gente está dentro da Margarita agora, a Margarita é a nossa casa, é uma Kombi que foi adaptada por nós para ser a nossa casa durante essa jornada que a gente espera conhecer a América do Sul. A gente saiu em dezembro de 2016, hoje é agosto de 2018, a gente está na estrada há um ano e meio já e a gente passou por 7 países. Começamos no Brasil, passamos por Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia e agora neste momento estamos em Peru. Mas o nosso destino é chegar até Colômbia, passar também pelo Equador e aí os planos agora são voltar ao Brasil pelo norte. Até agora são mais de 34 mil quilômetros percorridos desde que saímos de Ribeirão Preto, São Paulo. E a gente vai contar um pouquinho sobre o nosso projeto, como começou tudo, quais foram as ideias iniciais, como foram os preparativos para a viagem, também um pouco da nossa história, da história da Carica. E vamos contar um pouquinho das nossas aventuras e tudo o que vivemos neste até agora ano e meio de viagem.